Olá! Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Nerd Rider, um Nerd Rider com a voz barreada. Tá difícil aqui de gravar, não sei se é gripe, mas a garganta tá barreada, então vamos lá, né? Vamos tentar gravar assim mesmo. Os velhos lembretes básicos, primeiro quem vos fala é a Sazuma. A trilha sonora que vocês forem ouvir durante o programa vai aparecer aí, vocês podem ficar tranquilos, vocês podem saber o que vocês estão ouvindo. Os lembretes, os velhos lembretes, as redes sociais. Não esqueça que o Nerd Rider tem uma página no Facebook, onde vocês podem ficar sabendo das coisas que vão sair no programa, ou fotos de análise, resenha, qualquer coisa que for rolar, eu coloco lá no Facebook pra vocês ficarem sabendo. Tem também o Twitter e o Instagram. O Twitter eu tenho usado bem pouco, na verdade, eu uso mais ele pra poder compartilhar as fotos do Instagram. Mas de vez em quando eu comento. Eu não uso muito porque, na verdade, as pessoas que me seguem não usam também. Então, assim, fica mais pro lazer. Mas, assim, se uma galera começar a usar, eu uso também, eu respondo sem problema algum. E, além de tudo, o Instagram, porque tudo quanto é material que eu compro pra resenha, pra tirar, pra poder fazer análise, unboxing. Unboxing. Recentemente eu comprei um Wolverine da Iron Studios, aí eu fiz unboxing, botei uma prévia lá no Instagram. Assim como também uma promoção, entre aspas, que eu fiz, onde eu botei a foto do Piccolo e do Vegeta. Eles estão meio que discutindo, né? Eu coloquei essa fotinha que vocês irão ver. Vocês irão ver agora, no canto esquerdo da tela. E aí algumas pessoas comentaram sobre a foto, né? Fizeram alguns comentários. Então eu vou ler aqui rapidamente os comentários para vocês. No Facebook, JC Jr. colocou a seguinte frase. Tire esse Google Glass que você não é caveira. É, gostei dessa. E Ricardo Carvalho colocou. Sua mãe é uma macaca. Essa foi uma das melhores. No Instagram, Deborah Bernardes colocou. Fora da minha casa. E Leonardo Caneida colocou, entre aspas, aqui, né? Confesso que você está valendo esses rintais. Então, essas quatro frases aí, foram só quatro frases, mas eu fiquei feliz porque todas as quatro foram interessantíssimas. Se eu tivesse que escolher... não tem como escolher uma só, né? Já que foram quatro pessoas, todos os quatro são excelentes. Não vou nem colocar entre primeiro, segundo e terceiro. Então, muito obrigado a Deborah, Caneda, JC e Ricardo Carvalho por comentarem nas fotos, né? E aí, como eu prometi, eu disse que a melhor iria aparecer, mas já que só foram quatro. Então, todas as quatro estão aqui para vocês poderem saber qual for a frase da galera. Quem quiser, é só se ligar lá no Instagram. Vai estar lá os comentários da galera. E no Facebook também, eu vou compartilhar para vocês poderem ver. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar o programa. Dito todos os lembretes, eu estava pensando aqui sobre uma coisa que eu vou fazer. Vocês estão vendo o programa hoje no sábado, no domingo, não sei. De qualquer forma, já aconteceu. Que é comprar o meu PlayStation 4. Até fiquei em dúvida entre pegar o Xbox ou o Play 4, mas no fim das contas, acabei escolhendo o Play 4 mesmo. Pela questão dos jogos que vão sair, os exclusivos, os jogos que eu já joguei no PS3. Então, por uma questão de continuidade, até das próprias franquias ou dos jogos que eu gosto, decidi ir pelo Play 4. E aí foi uma situação da porra, porque foi e é uma situação da porra. Porque para você comprar um Play 4, se você for comprar nas lojas oficiais, que são parceiras da Sony, você tem que estar com dinheiro da porra para pagar 4 mil. E mesmo que, eu vou ser sincero, mesmo que você tenha muito dinheiro para comprar isso, eu acho uma descaração da porra, uma falta de ser vergonhista, você pagar 4 mil reais em um console. E olha que eu sou o gamer, tá? Mas mesmo assim, isso é uma descaração. Então, você tem que procurar em outros lugares para poder comprar, né? E aí eu fui procurando, alguns colegas me ajudaram também nessa procura, achei no Extra por metade do preço, no Walmart também, no site do Extra e no site do Walmart, achei pela metade do preço. No site do Walmart, eu achei até com dois controles, 2.100 e pouco, até cogitei. Só que assim, os jogos que tem para Play 4 até agora, poucos dão realmente para você se divertir e multiplayer. Aí eu falei, porra, eu vou comprar outro controle só para dizer que eu tenho, porque jogo por enquanto não tem. Então, o que eu faço? É melhor eu guardar, segurar um pouquinho, pago mais barato mesmo, até seguro, deixo já reservado o dinheiro do controle. Mas na frente, eu compro de novo, né? Eu compro o controle, compro jogos, o que é que seja que tem que comprar. Mas aí a gente procurando, 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 a gente acha algumas outras lojas em Salvador que vendem por preços mais baratos. E eu acabei, vou comprar na mesma loja onde eu comprei o meu PS3. Eu comprei o meu PS3 em 2011 ou 2012, eu creio. Eu acho que meu PS3 tem por aí 3 anos. E nunca tive problema nenhum com ele. Nenhum, 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 nenhum. Claro que quando eu comprei o meu já não era aquela versão fat, já era a versão slim. Então, a gente já sabe, né, que sempre acontece isso. Eles lançam a versão slim e a versão slim é a que vai ter menos problemas. Não quer dizer que não vai acontecer, mas é a que vai ter menos. E aí fica naquela complicação, né? Porra, eu compro ou não compro o Play 4 agora e se der merda, né? O que eu faço? E eu fico sem o dinheiro que eu paguei, né? Porque ele passou a garantia, meu irmão. Um abraço. Só se você arranjar alguma loja que conserte. E eu creio que o conserto de Play 4 não deve ser barato. Nem cheguei a procurar, essa é uma coisa também. Fica aí a dica pra vocês procurarem conserto de Play 4 ou de Xbox One antes de vocês comprarem. Pra vocês saberem, caso dê merda, pô, acabou a garantia. Já sei pelo menos quanto é que eu vou pagar. Porque pelas coisas que eu li, a Sony, mesmo que você... Nem assistência técnica ela faz pra se você comprou o console fora do Brasil. Então deu problema. Ah, eu quero levar lá pra consertar na assistência mesmo. Não quero nem a garantia não, eu pago. Eles não vão aceitar nem você pagando. Eles não vão aceitar mesmo. Você vai ter que procurar uma outra loja que mexa com videogame pra poder consertar. E aí tem essa pergunta também, né? É uma viagem. A gente sempre tem os brother que quando você fala, porra, vou comprar. E os caras, porra, que massa, me compre mesmo, não sei o que. Os caras que lhe incentivam. E tem os outros que parece que nem escutam o que você fala. E só falam, ah, eu não vou comprar porque isso é aquilo ou outro. Eu perguntei a sua opinião, porra. Eu tô falando que eu vou comprar o negócio. Se você, não, porque eu vou esperar sair tal jogo. Porque eu vou esperar sair a versão de linha. Problema seu. Então eu perguntei a sua opinião, porra. Eu tô falando que eu vou comprar. Você pode ficar feliz por mim ou você pode, né, ir catar coquinho na barra ou em Itapuã ou na praia de buraquinho. Catar coquinho na praia de buraquinho. Você escolhe o que você quer fazer. Eu sei que tem o seguinte. Realmente, é uma pergunta válida, né? Tem jogo pra você jogar se você for comprar agora? Tem. Tem bastante exclusivo, né? O diferencial que faz muita gente comprar um ou outro é o exclusivo. Tem exclusivo pra compensar? Ah, porra, pra mim tem alguns. E os que ainda não saíram também vão compensar mais na frente. De resto, assim, é um ou dois jogos que eu vou comprar. Até porque é uma outra coisa que eu quero que vocês deixem aí no comentário. Que estágio de videogame você está? E quando eu digo estágio, eu não digo level de algum jogo, não. Eu tô falando o seguinte. Na idade que eu tô agora, e com a minha vida do jeito que ela anda, Eu não tenho mais de 10 horas ou 5 horas pra ficar jogando. E mesmo que eu tivesse, eu não aguento mais ficar jogando tanto tempo como eu jogava quando eu era guri. Eu não consigo mais. Então, o máximo que eu jogo é 2 horas, 2 horas e meia. E se o jogo for muito foda, eu acho. Porque se ele for mais ou menos, eu jogo 1 hora e eu canso. Então, eu não vou comprar o Play 4 pra ficar jogando 10 horas por dia. Vou escolher alguns poucos jogos. A gente já começa a ficar mais seletivo. O Homem está ficando mais velho. Até porque os jogos são muito repetitivos. Ainda mais pra galera que curte franquia de FPS. Porra! Desde quando você tem uma mudança em Call of Duty? O cara muda pra você o tema. Mas a dinâmica, a história em si não atrai. Porque a galera que compra o jogo não compra pra jogar a história. Compra pra jogar, pra dar tiro nos outros, pra tirar onda. Então, já começa por aí. Battlefields, outros FPS. Mesma coisa. O único FPS que eu ainda vejo um pouco de diferença. Mas que também, porra, cansa depois de um tempo pra mim. É Fur Cry. Eu joguei o 3. Aí joguei e quando eu tava assim, já perto de zerar no Play 3. Eu comecei já a querer largar de mão e larguei. Não joguei mais. Porque começa a ficar muito repetitivo. Fica cansativo. A história era até boa. Mas mesmo assim, depois de um tempo, a história começa a enrolar demais pra desenvolver. E aí pra mim eu cansei. Então tem isso também. É uma coisa a ser levada em consideração. Então fica aí a pergunta. Em que estágio de jogo você tá? Você tá naquele estágio onde você joga 10 horas, 8 horas, 5 horas. Quantas horas você joga por dia, né? O que estágio você está? E comentando sobre outra coisa agora. Vamos seguir. Como vocês sabem, recentemente, qualquer pessoa que é nerd. Ou até quem não é muito nerd, mas tá sabendo. Porque hoje em dia não tem como não saber essas coisas. Porque Facebook, né? Você entrou. Você sabe tudo da vida de todo mundo. Até de quem você não queria saber. Mas de qualquer jeito tem aí os filmes da Marvel, né? O Homem-Aranha finalmente voltou pra Marvel, né? Aquela história do bom filho a casa torna. Agora eu, como grande fã do Homem-Aranha, grande fã mesmo, eu espero que esse... Eu tenho certeza. Eu não vou nem dizer eu espero. Eu tenho certeza que esse filme que a Marvel fizer vai ser bom. A não ser que eles façam a cagada pra mim, particularmente, de usar o Homem-Aranha Ultimate, né? Usar o Miles Morales. Não é que eu não goste dele, mas pra mim, só seria válido fazer um filme com o Morales se eles tivessem feito um filme de respeito com o Peter. Se tivesse feito um filme que você ficasse assim, porra, aplaudiu de pé, maluco. Porra, filmaço do Homem-Aranha. Agora a gente pode fazer o do Ultimate. Aí, beleza. Pra mim não teria problema. Mas eu sei que provavelmente não é o que vai acontecer. Porque quem lê a história em quadrinhos... Eu não vou nem dizer que eu li as mensagens dos heróis dos Vingadores e coisa do tipo. Mas, assim, depois que eu li os Supremos, ficou na cara que eles vão usar o Homem-Aranha do Universo Ultimate. Porque todos os outros heróis dos Vingadores, do jeito que eles estão construindo, tirando visão agora que entrou, é muito mais voltado pro Universo Ultimate do que pro Universo clássico, né? O 616. Então, eu acho que quem vai ser o novo Homem-Aranha, ou o Aranha que vai ser no cinema, no filme dos Vingadores, ou até no próprio filme novo que vai ter dele, eu acho que eles vão fazer com o Maio Morales. Até porque também tem outra coisa. Se eu não me engano, o Morales, quem for leitor do Homem-Aranha Ultimate, me corrija ou complemente aí, por favor. Se eu não me engano, ele é gay. E isso vai ser um grande fator. Principalmente se eles levarem isso pra tela. Porque a jogada de colocar um personagem homossexual é pra atrair público homossexual para que eles se identifiquem. Do mesmo jeito que são feitos personagens femininos para que as mulheres se identifiquem, né? E os masculinos pros meninos e homens, etc. Então, eu acho que eles vão fazer isso. Vão colocar o Maio Morales porque ele é gay. Não só porque ele é gay ou porque ele é homossexual. Mas vai ser um fator pra poder atrair esse público que tipicamente não é nerd. Apesar de que hoje em dia a gente vê cada vez mais homossexuais que são nerds. Ou cada vez mais nerds de forma geral, dependendo da opção sexual. Mas eu acho que a Marvel não é besta e eles vão usar essa jogada pra atrair. Então, vamos ver aí, né? Vamos esperar o que vai sair. Eu creio que o filme do Aranha vai ser muito bom. A participação dele no Guerra Civil é que fica um mistério. Até falaram que seria interessante não revelarem um ator, né? E o cara só se revelar na hora que... Pra quem leu Guerra Civil, o Homem-Aranha é importantíssimo. Porque precisavam de um garoto de propaganda pra adentrar, né? Pra que todos os outros heróis agregassem a lei de registro. Então, quem seria o personagem mais emblemático pra fazer isso? Senão o Homem-Aranha, que é um que sempre manteve a sua identidade secreta, né? E ele vai e revela. E aí falaram que seria interessante fazer isso também no cinema. Então a gente não saberia quem é o ator. Só veria o cara usando a roupa do Aranha. E aí nesse momento que ele revela a identidade secreta, a gente saberia quem é o ator. Não é nem questão de ser difícil. Olha, tem gente que falou que isso é difícil de fazer. Eu não acho que não é nem questão de ser difícil. Pra quem quer, tudo se dá um jeito. Só que o problema é que o cara é um ator, né? Então ele ganha pra mostrar a cara dele. E eu acho muito difícil achar um ator que aceite fazer isso. Então pode ser que de repente até tenha um ator. Aí vai colocar um dublê. O cara faz todas as cenas. E esse ator só faz a voz. Que nem todo mundo consegue reconhecer a voz com facilidade. Então fica só a voz. E aí naquele momento o cara aparece. E depois sim, o ator iria atuar, né? Mostrando bastante o rosto dele. Pra que todo mundo pudesse saber quem ele realmente é. Mas aí vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Outra novidade do mundo da Marvel. É o terceiro trailer dos Vingadores. Dos Avengers, né? Saiu um terceiro trailer. Que maluca de pirar a cabeça. Eu fiquei aqui. Meu Deus do céu. Tenho que esperar até dia 23 de abril. Aí a dona lindona falou pra mim. Calma, rapaz. Outro dia você tava falando. Pô, o filme é só ano que vem. Agora a gente já tá em março, né? Em dezembro. Na Comic Con eu tava lá. Meu Deus, eu tenho que esperar até abril pro filme. Abril não, né? Porque ainda era maio. Porque a gente teve essa sorte. O filme aqui no Brasil vai ser lançado uma semana antes. Então, né? A gente é tão BR, tão BR. Que a galera tava até falando que vai filmar. Porque geralmente o filme sai na Rússia e em outros lugares. Aí a galera filma, faz o cam e bota o torrente. Aí a galera tava falando que ia fazer o... O cam aqui no Brasil. E ia contar o final do filme pra galera também, né? É BR. Sabe como é. Sacanagem da porra. Mas de qualquer jeito saiu o trailer. Eu achei o trailer interessantíssimo. Você vê, assim, coisas que você não tinha visto antes nos outros dois. Eles mostraram mais algumas outras cenas. Cenas diferentes onde a gente vai poder ver um pouquinho mais. Eu não vou comentar muito não porque... Isso... O bom é você mesmo assistir, assistir várias vezes e ir descobrindo tudo que tem, né? Pra descobrir os segredos, a interação dos personagens. Mas você já pode ver um pouquinho mais do Ultron. Como é que vai ser o relacionamento dele com o Mercúrio e com a Feiticeira Escarlate. Como é que vai ser o pau-viola entre os Vingadores. Eu achei só assim... Uma coisa que eu achei de ruim é que no final do trailer mostra aqueles fechados no círculo. Igual aconteceu no primeiro, né? Eles fechados assim juntos fazendo um círculo, né? O back-to-back. E aí eles tão encarando a galera, saindo na mão. E achei que ficou muito clichê. Ficou muito repetitivo já do outro. Claro que quando você viu algo... Quando eu vi no trailer eu fiquei... Pô... Maluco de... Neh... Ah, massa. Muito bom. Mas aí eu já... Pera aí. Eu já vi isso antes. Aí eu fiquei... Pô, os caras vão repetir. Nego vai meter o pau e não sei o quê. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Continuando ainda no mundo da Marvel. Só que agora falando de séries... Já tem um bom tempo, na verdade. Saiu a série do Demolidor, né? A série não, desculpa. Saiu o trailer, o teaser da série do Demolidor. E aí, né? Fica aquele horroroso. Pô, que massa. Vai ser bacana, vai ser bacana. Eu gostei do trailer. Eu vou ser sincero. Demolidor é um herói que nunca me atraiu. Apesar de ele já ter aparecido várias vezes nas histórias do Homem-Aranha, né? E eu... Ah, tá, beleza. Demolidor, Demolidor, Demolidor. Assim... Não cai fora daí, meu irmão. É... O filme... Eu assisti o filme quando saiu no cinema, né? Com o Ben Affleck. Foi aquela tragédia. Eu assisti Electra também. E aí, vamos ver. Eu... Vou ser sincero. Eu não sou fã dele. Mas eu vou assistir. Porque eu sou nerd, né? Aquela história dá o suporte. É... De repente, a gente nunca sabe. Pode ser a porta pra aparecer... Uma série de um outro herói mais pra frente. Como eles já anunciaram, né? São... Os defensores lá vai sair. Então, é o Luke Cage, Demolidor. A... Jessica. E... Pujo de Ferro, né? Eles vão se juntar. E aí, vão combater em Nova York. Vamos ver o que vai rolar, né? Vamos ver o que vai sair. Falando em rolar e em sair em filmes e séries. É... Saiu a foto do Aquaman, né? O Jason Momoa, vestido de Aquaman, saiu a foto recentemente. E aí, tá todo mundo naquela pegada de... Já... Todo mundo já comentou, né? Não vou nem ficar repetindo aqui. Vocês podem procurar aqui os grandes... É... Produtores de material nerd já comentaram. Então, Jovem Nerd, Omelete... Izzy Nobre comentou. Não sei. Se a galera toda aqui produz materiais nerd já comentaram. Então, não tem muito mais o que se falar. Eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. Eu achei que ficou muito interessante. Porque ficou uma coisa, assim, bem real. Sabe? Não ficou aquele negócio caricaturado de desenho. Ficou um negócio bem real. Que funcionou dentro do contexto, né? O visual dele que, assim... Ficou meio surfista. Mas acho que funciona porque, assim... Se o cara é surfista, ele vive no mar direto. Então, tem todo um padrão que ele se vestiu. O Nelson do cabelo. Então, faz sentido. Tudo aquilo que aparece. Eu achei interessante. Vamos ver como é que vai ficar mais pra frente. É... Já deu pra perceber... É... Que o tom do filme vai ser bem sombrio. Vai ser bem pesado. Porque, assim... A foto do Batman tá sombria. Você vê aquela foto que saiu com o Batmóvel. A foto tem uns tons. Praticamente só cinza. Tons variantes de cinza. A foto do Aquaman também tem... Basicamente só tom de cinza. Com detalhes dourados bem de leve. A foto do Super-Homem que a gente viu. Também tá nessa mesma pegada. Um tom mais sóbrio, né? Como se diz. Mais sério. Então, eu acho que tudo isso vai seguir mais ou menos essa linha. E aí, eu acho que todos os filmes da DC vão seguir essa linha. Você vê o Batman, né? A trilogia do Nolan é dessa pegada. É sombria. É séria. Não tem muitas cores. Não só na roupa dos heróis, mas no fundo. Isso é muito importante. A fotografia de filme. Nem todo mundo presta atenção nisso. Mas quando você vê trailer... Por exemplo, o trailer dos Vingadores é muito colorido. Porque a ideia do filme não é ser um filme sóbrio, pesado. É ser um filme dinâmico. Ser um filme um pouco mais alegre. Porque a ideia do público é se divertir. Né? Tem até polêmica de... Ah, filme de super-herói não é filme de verdade. É que os caras não fazem o filme de qualquer jeito. O que é uma tremenda de uma mentira. Quem faz o filme de super-herói geralmente é a galera que gosta. Então, eles se empenham bastante em fazer. Então, fica aí também, né? Vamos ver o que vai acontecer. Pra fechar, eu quero falar de duas coisas aqui. É... Que eu ouvi recentemente, assim. Sabe a galera falando, jogando em direta? Que uma é você colecionar quadrinhos. E colecionar... E colecionar... Nossa, cara. Falei tão bonito agora. É... E você colecionar action figures é coisa de criança. O que vocês acham? Deixa aí no comentário também. Além da questão de quanto tempo vocês têm jogado. Deixa aí também se vocês acham que colecionar action figures ou quadrinhos é coisa de criança. Na minha época, quadrinhos sofria um preconceito danado. Hoje em dia, eu ainda acho que tem um pouco. Só que como tem a internet e a galera que curte quadrinhos se encontra com muito mais facilidade. E hoje em dia, tem vários canais de quadrinhos, né? Fica muito mais fácil pra galera socializar. E aí não fica, de repente, assim... Na nossa visão, não fica tão marginalizado. Mas eu ainda acho que as pessoas veem histórias em quadrinhos, assim como desenhos e animes, como coisas de criança, né? E eu não acho que elas são. Action figures fica... Pô, você fica acompanhando esses bonequinhos, rapaz? Pô, vê se cresce esse negócio de bonequinho, de ficar botando e montando na estante, não sei o quê. Porra, eu acho tão válido quanto a galera que compra copo de cerveja e bota na estante. Ou a galera que faz coleção de lata. Saca? Latas de cerveja e o cara bota lá na estante toda cheia de lata de cerveja. Ou a galera que bota livro. Eu acho tão válido quanto... Por que não pode ser? Por que eu não posso colocar o action figure? Eu tava até falando com a dona lindona. Quando a gente se mudar, né? Quando a gente for morar junto, de decorar. Não só, porque aqui em casa é só a minha estante. Como vocês já viram nos vídeos das resenhas. É a estante, a estante tem os action figures. Mas quando a gente se mudar, né? Que a gente for pra nossa casa, colocar na sala. Colocar na cozinha. Igual o povo colocava pinguim em cima da geladeira. Se eu achasse um action figure do pinguim do Batman, eu até colocaria. Que ficaria massa, tá ligado? Você faria o trocadilho. Porra, pinguim em cima da geladeira, tá ligado? Seria interessantíssimo. A gente colocar, assim, coisas dentro, espalhadas pela casa. Eu acho massa. Porque, assim, a galera que frequenta, que anda com a gente, também é na mesma pegada. Então, se for pra minha casa e gostar, ótimo. Se não for, foda-se. Também não volta mais, tá ligado? Fica logo por aí. Então, eu vou encerrando o vídeo por aqui. A gente já tá terminando. O trânsito nesse vídeo, aí vocês podem olhar. Prestem atenção nas minhas expressões faciais. Porque o trânsito nesse dia tava uma merda. Tava engarrafado. Tinha a galera da Coralba mexendo nos postes de luz em alguns lugares. Porra, foi foda. Cheguei no trabalho já estressadíssimo. E foi complicado. Bom, eu vou ficando por aqui. Curtam o vídeo. Se inscrevam no canal. Sigam as redes sociais. Um beijo e um queijo. E até o próximo Nerd Rider. Tchau. 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 Tchau.